A Avenida Beira Rio, aqui na capital, se transformou em palco de confusão, correria, bebedeira, pancadaria após o fechamento dos bares. Neste final de semana, um vídeo de uma briga generalizada está bombando na internet. Quem conta pra gente é o homem do chapéu, Giovanni Júnior. Olha a baixaria, gente. Tem gente realmente que não sabe beber. Bebe, se transforma, se revela. Na verdade, quando o cara quer dar na cara do outro, ele quer abraçar, beijar, aí como ele não pode, ele vai querer agredir. Balança aqui os machões aí, vai. A nossa equipe de portais está presente na Avenida Beira Rio, em frente a uma faculdade particular, aonde durante o final de semana, uma briga foi registrada através de um vídeo que foi produzido por um celular. Olha lá, menina. Está quieto. Olha lá, menina. Está bonitinho. Se trata de homens e mulheres, uma briga generalizada que chamou a atenção e viralizou nas redes sociais. A informação que nós temos é que após o fechamento dos comércios que estão funcionando dentro da lei, as pessoas acabam aglomerando. E aqui nesse canteiro, nessas mediações, olha aqui, Páscoa, vamos pegar só aqui as garrafas para poder mostrar. várias garrafas de bebidas, aqui é uma, duas, três, quatro, aqui outra, cinco, tem mais, aqui ó, seis. Se começar a caminhar aqui nesse canteiro, você vai encontrar, Páscoa, olha aqui, outra, garrafa de bebida. Então, o consumo é grande de bebida alcoólica após o término dos bares aqui. Com a imagem de João Páscoa, apoio técnico de Miranda, Giovanni Júnior. Aconteceu, está no balanço.